Música Hoje estou aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Pai Antônio Carlos, homem negro batuqueiro E eu tenho uma história para contar A história de meus ancestrais que vieram da África Chegaram nesse estado pelo Porto de Rio Grande Negros vindos da África ou de outros lugares do Brasil Vieram como escravo, principalmente na então próspera produção De charque de Pelotas, conhecida na época como princesa do sul Quantas coisas trouxeram Trouxeram na cabeça a lembrança de seus saberes Trouxeram seus deuses e seus rituais Que hoje faz parte da minha religião Rio Grande, Pelotas, Bagé e Porto Alegre Caminhos percorridos pelos descendentes de africanos no sul do Brasil As Nações do Batuque, a Umbanda e a Quimbanda E há uma história a ser conhecida Há uma história a ser contada Batuque, Umbanda, Quimbanda Três formas religiosas distintas Uma mesma direção A partir de hoje o Nação apresenta em dois episódios O documentário Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense O filme é resultado de um trabalho produzido através do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS O filme é um trabalho produzido através do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS O filme é um trabalho produzido através do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS A religiosidade afro-brasileira aqui no Rio Grande do Sul Se apresenta como uma forma de religião Que tem algumas peculiaridades E a sua principal peculiaridade é o fato de que é uma forma religiosa Digamos, pouco concentrada Tecnicamente se diria pouco eclesificada Não tem uma Roma, não tem uma centralização O que faz com que seja uma forma de religiosidade Digamos, muito plural Onde a forma do sagrado Ela, de certa forma, emana diferentes dimensões da vida Então, qualquer pessoa tem uma dimensão sagrada dentro de si Pedras têm momentos, podem ter momentos de singularização de sagrado Forças da natureza, como árvores, plantas, etc. Têm dimensões sagradas Nós somos um só Né? Mãe terra, pai sol A lua, as águas, as estrelas A noite, o dia Esse somos nós Para fazermos a caridade dentro da tradição O corpo tem que estar pronto para receber esta entidade Que está, que vive entre nós Como o vento que sopra aqui neste momento Como esse sol que nos ilumina neste momento Como esta água que bate aqui na areia O mais importante é que, na verdade, porque a religiosidade afro-brasileira Não é concentrada, não cria uma forma de poder concentrada Ela permite uma certa proliferação de formas religiosas Muito maior do que Ou com uma dinâmica interna Muito específica e muito diferente das formas cristãs E as pessoas demoram para entender isso Uma pessoa antiga na religião de matriz africana Só praticou matriz africana Outra pessoa antiga na Umbanda Só praticou Umbanda E elas dizem isso Os mais recentes que estão entrando nos terreiros Já praticam as duas coisas Já entram em terreiro que praticam as duas coisas Que o caminho é... São semelhantes Estão andando em linha paralela O professor Arioro, sempre para explicar isso Tem que me referir a ele Sempre traz uma imagem Que ele aprendeu com o pai de santo Não, tem que pensar na mão E nos dedos da mão Um não vive sem o outro É um conjunto Então O batuque é a raiz Nossos orixás É a natureza Se busca na natureza É uma divindade É uma divindade o orixá E os espíritos da Umbanda De Preto Velho e da Quimbanda São espíritos Que já conviveram na terra O interessante é que a cidade afro-brasileira No Rio Grande do Sul Na linha cruzada Consegue, de certa forma Manter esses espaços Como espaços de práticas singulares E simultaneamente Que podem acontecer No mesmo espaço de terreiro Para as mesmas pessoas Em momentos diferentes Na verdade Como pessoas diferentes É como se Fosse o mesmo corpo Para práticas diferentes O batuque se cultua Os orixás Nenhuma outra entidade Portanto São as divindades africanas Que são cultuadas Na Umbanda Poderíamos dizer Que no grande panteão Afro-brasileiro Entidades que são pensadas Como sendo Digamos Menores do que os orixás Os caboclo Pombagira e Exu Aparecem na Quimbanda Como se estivessem Dentro do panteão Numa forma mais Próxima da dimensão humana De todos os filhos Filhos do Brasil Filhos de fora Que sejam um bom axé De muita alegria para todos Na nossa religião O tempo é o fundamento O tempo de vida O tempo que tu tem Dentro da religião É muito importante Muito importante O que que os pais E o magistrado devem ter Muito respeito Saber ensinar Saber transmitir Então a pessoa tem que haver Uma preparação Primeiro Primeiro A pessoa tem que frequentar A religião Então ele tem todo Um aprendizado E um filho Para se aprontar Não é de um dia Para o outro Isso não Existe Ela é muito baseada Na tradição oral E na repetição prática Do cotidiano Porque é uma religião Que se vive no dia a dia Todo dia Tu tem que fazer Alguma obrigação Para o teu santo Tu tem que acender Uma vela Tu tem que Varrer o terreiro Eu sou pai de santo De fundamento De dentro do quarto santo De cozinha Eu sou pai de santo De livro Eu nunca li livro E nem vou ler Porque minha mãe santo Proibia a gente Ela ensinava um serviço E proibia a gente Escrever O fundamento religioso A pessoa aprende A religião É dentro do quarto santo Trabalhando como pai de santo Primeiro tem que ir para a cozinha Preparar a comida do orixá E depois ir para dentro do quarto santo A religião é transmitida Só na prática A questão da oralidade E a questão dos fundamentos O fato de que Na medida em que não existe Um livro sagrado O retorno aos fundamentos É importante Na verdade É como se Momentos das práticas sagradas Reconstituíssem os fundamentos É muito importante essa questão Porque quando se toca O tambor Quando estamos ali Na coletividade Isso nada mais é Que a memória De que reviver Aquela tradição É ouvir Ouvir o canto Da ancestralidade Claro que sempre vai ter Pessoas Intelectuais Internos E externos À sociedade afro-brasileira Que vão fazer Um imenso esforço De sistematização Dessa forma religiosa Mas o processo Pelo qual a religiosidade afro-brasileira Se constitui Enquanto prática sacralizante Vai sempre escapar A essa tentativa De sistematização Num todo Doutrinário Ordenado Escrito E que pode ser repassado De uma forma Digamos Sistemática A responsabilidade De um babá E de uma Yalorexá É muito grande Porque nós mexemos Com a vida De uma pessoa Nós temos A responsabilidade De melhorar Várias religiões Entre elas As afro-brasileiras Oferecem serviços terapêuticos De saúde De saúde espiritual Serviços culturais Lugares no mundo Para a gente se colocar Se situar Também é importante Para a construção Da nossa identidade Do nosso lugar no mundo Enquanto pessoas A nossa ética Os nossos valores Essa questão Da feitiçaria Ela sempre veio Associado A questão do negro Os nossos irmãos Índios Também sofreram isso Porque se não Era católico Não tinha alma Tinha que ser transformado Se tu tinha uma evidência Se tu fazia Alguma mistura Com ervas Para salvar alguém Para ajudar alguém Tu era feiticeiro Maldade está nas pessoas Ninguém está dentro Da cabeça da pessoa Para saber O que a pessoa está pedindo Se está pedindo Essa vela É para a minha saúde Essa vela É para o estudo Do meu filho Essa vela É para mim ter Clareza no meu trabalho As pessoas nunca Conseguem imaginar Que é para a recuperação De alguém Que pode estar no hospital Que é para alguém Que está precisando De um emprego Que é para alguém Que está sentindo Uma dor Os orixás Vem da onde? Eles vêm do sol Eles vêm da lua Eles vêm das estrelas Vêm do ar Eles vêm da chuva Eles vêm do vento Ele está na beira De uma água Ele está numa pedra Ele está na terra Os orixás são as forças Da natureza É o fogo É a terra É o mar É a natureza É a nossa fala Tudo que a natureza produz Cada coisa que a natureza produz Pertence a um orixá Como o orixá É a natureza Nós alimentamos o orixá Com todos os alimentos Da natureza Tudo que a natureza produz Cada coisa que a natureza produz Que vem da terra Ela pertence a um orixá As relações que vieram Foi Jeje E Jexá Oio Cabinda Grefê E Moçambique Foi essas seis nações Que vieram Para o Rio Grande do Sul Minha nação veio de Cabinda O Jeje Veio de Jeje Oio veio do Oio Então cada um trouxe uma nação Cada um tem o seu ritual Nem todos nós trabalhamos iguais Nem todos nós cultuamos o orixá Da mesma forma Cada um tem sua forma De cultuar o orixá As diferenças Não são nas rezas cantadas São nas feituras do orixá As festas Para o público ver São todas iguais A festa que é do outro dia Para o público vir Abraçar o Pai de Santo Comemorar Aquela data É igual Os dias anteriores Que se faz obrigação O orixá A diferença está dessa porta Para cá Dali para lá Não são todos iguais Então é só as iniciações O demais Todo ele é igual A gente faz as nossas obrigações E a gente Senta o nosso urumalé O que é o nosso urumalé? São todos os nossos orixás Que pertencem Ao nosso pai Eu sou filha De Pai Oxalá E o meu pai Tem todo O urumalé Tem uma mãe Emanjá Tem uma mãe Oxum Tem um pai Chapanã E vai Até o pai Bará Que faz parte Daquele urumalé Daquele orixá Que é da minha cabeça E aí O Nação está apresentando Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense, um documentário sobre as religiões de matriz africana praticadas no Rio Grande do Sul. Aqui dentro tem o bem instruído, o mal instruído, tem o advogado, tem o médico, tem o engenheiro. Há todas as pessoas em termos de palavras que eu digo, que eu sei, que eu posso materialmente, eu não sou ninguém. Eu sou um pedaço de pedra que está aqui, amanhã depois termina e se foi. Não existo mais, mas uma coisa que eu tenho certeza para vocês, que eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que eu faço para mim é o melhor, e vocês também. O que vocês fazem para vocês é o melhor. É ter fé, ter confiança no orixá. Eu tenho muita confiança no orixá, eu peço para o orixá e o orixá me põe nas minhas mãos. E não faço religião por fazer. Eu vivo dos pais, os pais me alimentam, os pais me mantêm. E eu quero muito vocês, eu sempre digo para vocês, a mãe carrega o filho no vento, e o pai carrega o filho no coração, é onde eu tenho vocês. A gente, por exemplo, a gente faz obrigação religiosa uns dias antes, uns quatro dias antes, quatro dias seguidos, e tem um dia que a gente comemora o aniversário da casa. Nós estamos fazendo uma festa para os nossos orixás, que eles trabalharam tanto para nós o ano todo, que a gente vai homenagear eles fazendo uma festa em agradecimento que eles nos profissionaram, que nos deram. A gente abre as portas para nossos amigos, nossos irmãos de religião de outras casas, vir nos abraçar, nos desejar felicidade e comemorar com nós. Tomar uma água, como se diz, comer uma comida do orixá que se faz, as galinhas, os quatro pés, receber esse axé dos orixás. Nós cantemos para o orixá, nós rezemos para o orixá, entendeu? Nós rezendo para eles, nós estamos chamando eles para eles virem nos ajudar. Então, por exemplo, a gente pede licença antes de rezar para o orixá, saudando. Só que o Yorubá, aqui no sul, tanto no sul como no Brasil inteiro, ele é misturado, ele não é um Yorubá puro só de uma região da África. É um pedaço de uma região, um pedaço de outra, um pedaço de outra. No Brasil, ninguém fala o Yorubá de uma região só. A gente fala... O Yorubá, como se diz, comer uma região só. Se a gente está pedindo permissão para cantar para ele, para Bará, cada um vai sorrir. Música Nós estamos cantando, rezando para o orixá e tocando o ilú, que aqui no sul o tambor chama-se ilú. Então estamos batendo o ilú e o pessoal está dançando como as características do orixá que está cantando. Por exemplo, o Bará se leva com a mão assim, significa a chave. Paogum se dança assim, significa a espada. Música Música Os orixás, nós assistimos os orixás de Bará ou Oxalá, que se chama todo Urumalé, toda a África dos orixás, né? Então o orixá, o primeiro orixá é o orixá Bará. O que é Bará? Qual é a atividade do Bará? A atividade do Bará é única e exclusivamente para estar na porta da casa, para abrir os caminhos da casa e abrir os caminhos da pessoa. Por isso que a gente tem aquela casinha na frente que é o guardião da casa, que é o orixá Bará Lodê com alguma vagã. Esses dois orixás são os que abrem os caminhos. Música Depois vem o Paio Ogum. O Paio Ogum vem sempre junto com o Inhansã, que são dois orixás das espadas guerreiros, espiritualmente, né? São orixás que nos defendem de todas as demandas. Música E o que eles são? Eles são protetores do Ogum, de policial, Inhansã, dos trovões. Música O orixá Xambô é o orixá da justiça, é o orixá da comida, para não nos deixar faltar o pão de cada dia, todos os dias, e nos livrar das injustiças. Música O orixá Ode é o orixá da caça, é a da dos pulmões, doença dos pulmões. Música O orixá Ode é a dona do movimento, é a dona da navalha. A navalha dela nos corte todas as bruxarias, feitiçaria, e a dona do giro, da roda do giro, que ela possa nos dar um giro na nossa vida. Música O orixá Osanha é o orixá nosso médico de medicina. O orixá Osanha e o dono do dinheiro. O orixá Osanha é o orixá das doenças, das chagas, e o orixá da vassoura. Então, tudo que sai na nossa pele, se trabalha com o orixá Osanha e para varrer os inimigos, que é a dona da vassoura. Música A mãe Oxum é o orixá do brilho, da alegria, da felicidade. Aí já vem a alegria, né? Aí já passa a ser alegre. Oxum é um orixá muito alegre, ela é dona do ouro. Música A mãe Amanjá é a mãe dos orixás. É a nossa defensora, é a nossa advogada espiritual. É a orixá que comanda o pensamento. Ela é dona do nosso cérebro, ela é que comanda o nosso pensamento. Ela é mãe dos orixás, é a nossa mãe. Música E por último é o pai Oxalá. É o orixá, que os orixás todos estão trabalhando. A gente pede para aqueles orixás todos, de Bará até a mãe Amanjá. Então, quando chega no pai Oxalá, ele que dá a palavra final. Sim ou não. Música O que nós somos? Nós somos cabeça e corpo e pé. Ó, a gente tem nossos corpos, nossos braços, tem passagens. Você chama passagens. Mas o orixá que, talvez você queira falar assim, manifestar. Isso. Esse é o orixá do nosso ori, da nossa cabeça. E esse é o orixá que se manifesta. O batuque sacraliza dimensões que são fundamentalmente articuladas com forças da natureza. Então, é pensar a sacralidade das formas naturais. Na semana que vem, o Nação apresenta o segundo e último episódio do documentário Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense. Um grande abraço e até lá. Música 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 Música